Discussão acalorada Intenso embate verbal entre Indrig Neto durante transmissão ao vivo, desencadeado por uma declaração controversa do jogador Vou dar um exemplo pra você então, que o seu papai Abel Ferreira não deu um abraço em você Ai que dó, que dózinho que você não recebeu um abraço Ai que pena que o treinador não viu que ele chorou Nem o treinador, nem o auxiliar, nem minha mãe, nem ninguém viu Ai que pena do Indrig que tá com o borso igual o sapo na chuva E méritos dele, que foi vendido pro Real Madrid Meu irmão, você quer chorar, chora na sua casa Chora debaixo do banheiro, chora tomando banho Não precisa chorar, ai não fiz gol, fui substituído Ou você chuta o microfone igual o seu patrão Dá um bico no microfone, ó Dá um bico no microfone, sacou? Ai não veio chorar, ai o Indrig fez 5 jogos no Brasileiro, não foi? Ele foi o Revelação, não foi ele o Revelação, foi mentira da CBF A CBF fez uma coisa pra dar lobby, pra dar status pro campeonato Porque quem foi a Revelação foi o Victor Roque, do Atlético Paranaense É verdade, falta de respeito Desculpa, ai o menino se achou, foi vendido Eu acho que eu tava chorando Não tava chorando? Não Porque isso virou uma... Viralizou, mas é como eu falo, eu prefiro sempre ficar fora de fofocas De ficar respondendo coisas, mas ele não, cara Eu sentei no banco, ele foi um jogo que eu tinha saído acho que 10 minutos, 12 minutos E pra mim eu tava bem no jogo, eu comecei a ir pra cima, comecei a driblar Tava finalizando, ai eu olhei pra trás e vi que eu ia sair, eu fiquei um pouco, pô, achei que eu fui mal E ali eu sentei, coloquei o colete na cabeça, olhei pra cima e comecei a orar, conversar com Deus É... pra saber o que tava acontecendo e ali eu tava também com um pouquinho de raiva Tava penamida, pô, todo mundo fica, sei? Fiquei conversando ali com Deus e o pessoal achando que eu tava chorando, saiu a Neto falou, algumas pessoas aqui falaram E eu, pô, não vou falar porque eu prefiro ficar fora disso e não ficar rebatendo essas coisas Mas eu tava orando e o jogo contra o Botafogo, cara, como eu falei depois que eu fiz meus 17 anos Depois eu mudei uma chave na minha cabeça de falar que quem precisava ser feliz era eu e não as pessoas Eu fazia as pessoas querer acreditar em outras coisas e depois aquele... e não só daquele jogo pra mim Meu melhor jogo não foi contra o Botafogo, meu melhor jogo foi contra o Santos na Arena Barueri E ele foi quando eu voltei a jogar, quando eu voltei a ter a titularidade e pegava a bola pra cima, acertei uma bola na trave Dei um drible de letra num... acho que num zagueiro lá, chutei e tava feliz E depois dele eu creio que... eu só fui pra cima e... cara, não jogou contra o Botafogo, ele foi uma felicidade minha E creio que também me exaltei um pouco por causa da minha idade e... eu creio que pra mim foi um pouco ruim Porque fazer o gol e expor meu time falando que era pra tocar só a bola em mim pra mim foi... foi um erro, mas ele... Você acha que foi um erro? Pô, você foi muito elogiado por isso e por isso que é interessante você achar que foi um erro É que... é... você acha que foi um erro ou alguém te disse que... Cabeça de jogador, né? Cabeça de jogador, né? É... Queria ou não... pra mim eu expus um pouco o time porque falando só pra tocar a bola em mim e... Mas ali pra mim foi um pouquinho de... de... empolgação... De empolgação, né? E porque o moleque... Como eu sempre falei desde o começo do campeonato, todos vocês falavam que... Brasileiro é o favorito pra mim, hein? Nunca disse que ia acontecer Como vocês viram agora, a Venezuela fez 3 a 1 na gente, então é... Como eu sempre falei pra vocês, todos os times são iguais, todos os times têm a mesma capacidade de ser campeão e se classificar Então é... isso foi uma lição pra nós e pra vocês também pra... Pra nunca desmerecer algum time e falar que... que o favorito é o outro Como eu falo, todos os times são iguais... é... a gente vai escutar pra... pra classificar o Brasil... Sabendo que todos os times são capazes disso, então é... A gente tem que manter os pés no chão, conseguir... é... conseguir trabalhar bastante esses dias que... que vão ter E se Deus quiser... poder fazer bons jogos e se classificar Qual consideras que deve ser o plano da seleção brasileira de cair a esta fase final a nível ofensivo e defensivo? Cara, é... eu não entendo muito disso... Quem entende mais é o Ramon, então eu não sei responder a sua pergunta Que aprendizagem você está levando deste Proímpico ao longo das 4 jornadas que jogou o Brasil? A gente aprende muitas coisas, né? É... aprendemos... aprendemos com a derrota, aprendemos com a vitória, com o empate... E a gente está... a gente está feliz... é... é... infelizmente perdemos este jogo, mas o que importa é a felicidade do Brasil E a gente sabe que... que todos os... os times e todas as soluções são boas, então a gente vai trabalhar pra... pra poder fazer um bom campeonato de classificar Você virou coach agora então... você virou coachzinha aqui... que a imprensa... colocou o Brasil... né? No pré-olímpico como favorito... e a gente desmereceu a... a seleção venezuel... você está de brincadeira, moleque? Você acha mesmo que você está certo? Você virou coachzinha agora de... Pô, você acha que o Brasil perdeu de 3 a 1... é brincadeira? Vocês estão de brincadeira, rapaz... Pega a mão do que achar que você já é Pelé, velho... Pô, joga a bola que você tem que jogar... que por sinal eu acho que você joga muita bola...